Fica da balaça Vou tocar um dos Rolling Stones Eu gosto disso aqui Sei lá que eu acho que terminar ela Que sei lá Amém 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 Oh, Deus, there's no money in my curse I hate that sadness in your eyes Angel Angel I need this laser from him Oh, na boa, quem souber cantar, dá uma mão aí, vai Angel I need you My hands is laser from him Angel I need you With no money Oh, Deus, there's no money in our souls I hate that sadness in your eyes Angel 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 Obrigado.